Deu tudo certo, minha gente, no final, entendeu? Deu tudo certo, eu tô arrumadíssima, olha só. E a Lóris tá aqui do meu lado já terminada também. Lóris, tá tudo bem contigo? Lóris, te machuquei? Não, né? Não. Não, tá tudo bem? Tá aí, esse aqui é o final do penteado, né, o Emerson? Aí pode, como eu falei, ela pode usar preso pro lado ou pode deixar solto. Eu prefiro solto ou solto. Prefiro solto, tá linda, tá? Fica aí mais um pouquinho, não se quebra não, tá, minha filha? Tá aí, minha gente, eu também fiquei arrumada que eu não podia perder essa oportunidade, entendeu? Você que tá aí do outro lado, liga pra gente e participa, a gente vai mudar de assunto agora. Olha só, gente, são 11 horas e 48 minutos, você que tá aí do outro lado, fique atento porque teve um homicídio. Nesse domingo, foi assassinado um homem, foi assassinado no Campo Dourado, zona norte de Manaus. A polícia suspeita de acerto de contas, já que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Vamos ver agora, aqui na tela. O crime aconteceu na rua Xingu, bairro Campo Dourado, por volta das 3h30 da tarde. Segundo o pai da vítima, ele era informante do tráfico já há algum tempo. Marcos levou um tiro de raspão e outro na nuca. Ele morreu na hora. A delegacia especializada em homicídios e sequestro investiga o caso e procura o autor dos disparos que fugiu numa moto. Mais uma morte, mais uma pessoa que deixou a família, que deixou lágrima e que deixou choro por causa do tráfico de drogas. Mais uma morte. Sabe quando é que o tráfico de drogas vai acabar? Olha só, atenção você que tá aí de casa. Sabe quando que o tráfico de drogas vai acabar? Quando não tiver mais usuário. Quando não tiver mais quem use droga. É aí que o tráfico de drogas vai acabar. Quando cada um de nós cumprimos o nosso papel na sociedade, a tentarmos e olharmos, tivermos um olhar para os dependentes químicos e principalmente para que esses dependentes químicos tenham força interior para não usar drogas, é quando o tráfico de drogas vai acabar. Porque enquanto tiver gente usando droga, enquanto tiver gente buscando na droga as suas alegrias, buscando na droga o seu conforto, buscando na droga o seu consolo da vida, aí não vai ter solução, vai ter tráfico, vai ter morte, vai ter assalto, vai ter uma série de coisas ruins e tristes que existem na nossa sociedade. Porque olha só, todo mundo tem problema. Não fique achando você aí que está usando droga e achando que a sua vida é uma desgraça, é um mar de coisas ruins. Todo mundo tem problema. A diferença entre você que escolhe usar droga e os outros, é que os outros buscam a solução dos seus problemas, vivendo, conversando, buscando ajuda. Enquanto que você que é dependente químico, acaba se afundando no uso de drogas. Tem saída? Só tem. Só tem saída. Busca ajuda, porque o que mais tem é a Igreja Batista, Evogélica, Católica, uma série de organizações governamentais ou não governamentais, para particulares, públicas, tem uma série de gente aí para ajudar o dependente químico, principalmente os narcóticos anônimos. Então, busque ajuda. Porque nessa hora que a gente dá mais uma notícia de morte por causa do tráfico de drogas, a única coisa que eu tenho para dizer para você é saia desse vício, saia dessa vida. Porque enquanto tiver dependente químico, vai ter isso aqui, ó. Gente e corpo jogado no chão. 11 horas e 51 minutos, vamos mudar de assunto agora e vamos trazer uma outra notícia. Olha só essa história para você que está aí do outro lado. Uma mulher tenta matar o marido. Depois que tenta matar o marido, tenta ter a fogo na própria casa. O caso aconteceu na Matinha, na zona sul de Manaus, e quem traz os detalhes para a gente é a repórter Laila Pereira. Olá, Laila. Olá, Márcia. Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 3h40 da manhã, a senhora Onei dos Santos, de 64 anos, ateu fogo na própria casa. O motivo teria sido passional. Após uma briga com o marido, ela o atacou com golpes de martelo e, em seguida, cortou os próprios pulsos. Eu estou aqui com o Tenente Gama, quem foi quem atendeu a ocorrência lá no local. Tenente, o que aconteceu? Qual foi a situação que vocês encontraram quando chegaram no local? Chegamos lá, encontramos a casa já em estágio avançado de incêndio, né? A chama muito alta na região dos quartos. E a senhora Onei com os pulsos cortados, né? Nossa ambulância já foi atendendo ela. E nossa viatura já foi combatendo o incêndio pela parte da frente, né? Então, nossa equipe foi pela parte traseira da residência e conseguimos pular o muro. E encontramos lá o irmão dela, o deficiente auditivo, que estava preso na residência, na cozinha. Então, conseguimos retirar ele, ele manalou muita fumaça. E, além disso, a botija de gás estava com as mangueiras cortadas e muito vazamento, duas botijas com muito vazamento de gás. Então, retiramos o gás do ambiente que estava confinado, né? Colocamos no ambiente arejado e conseguimos diminuir as chamas e retirar o senhor que estava preso na cozinha da residência. A botija não chegou a explodir, então? Não, ela não chegou a explodir. Caso tivesse explodido, a situação seria muito pior? Sim, ainda mais que o senhor, o deficiente auditivo estava lá na região onde estava a botija, né? Então, poderia ter causado uma tragédia. Vocês sentiram muita dificuldade para retirar os três da casa? Afinal, a dona Onei, o marido e o irmão? Os dois já haviam saído, né? Os populares já haviam retirado a senhora Onei e o marido dela. O irmão dela, que a gente nem sabia que tinha uma vítima a mais. Então, como a gente vai fazer uma averiguação para ver o estado geral do ambiente, então conseguimos detectar a presença dele lá atrás. Ok, obrigada pelas informações. De acordo com a família, ele foi encaminhado para o hospital João Lúcio e não corre risco de morte. Ela foi encaminhada para o hospital 28 de agosto e está na UTI. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Laila. Olha só as consequências de uma pessoa que acha que é dona de outra pessoa. Atenção você de casa. Olha só uma pessoa se acha no direito de tirar a vida de outra pessoa, tirar a própria vida e, de quebra, ainda tira a vida do irmão, que é deficiente auditivo. Prestem atenção a que ponto que chega, a que ponto que chega o orgulho, a vaidade, o sentimento de possessão, a que ponto que chega a uma pessoa a fazer uma tragédia, a cometer uma tragédia como essa. Mostra a imagem aqui, coloca a imagem aqui. Coloca a imagem, coloca a foto da mulher e coloca a foto do homem aqui, que vamos saber agora e vamos entender agora. O casal, olha só a mulher motivadora de toda essa tragédia, está em estado grave na UTI. Está em estado grave na UTI. Eu quero saber se esse homem era o último biscoito do pacote. Ele era o último biscoito do pacote? Não era. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Antes só do que mal acompanhada. Se o cabra desencadeia esse tipo de sentimento, esse tipo de coisa em você, manda embora. Vai-te embora. A gente está nesse mundo aqui pra tentar ser melhor, pra tentar ser pessoa, virar uma pessoa de bem. E não acabar com tudo, acabar com a própria vida, acabar com a vida do outro e ainda ia levar o irmão junto que estava trancado dentro da casa. Minha gente, que conduta é essa? Onde é que vai a nossa vaidade, o nosso egoísmo e o nosso orgulho? Vai, acaba tudo em chamas. É isso que acaba. Acaba tudo queimado, acaba tudo destruído, acaba um mar de desespero e de tristeza. Foi isso que aconteceu lá na Matinha. Foi isso que aconteceu lá na Matinha. E tudo isso por causa de que, ninguém sabe ainda, só sabe que foi uma briga de casal. Porque no final das contas, o marido acabou sendo ameaçado, tendo a sua vida ameaçada pela mulher. A mulher cortou os pulsos, segundo informações que a gente ainda deu aqui, além de ter cortado os pulsos, ficou em casa, cortou as mangueiras. Minha gente, cortou as mangueiras do botijão de gás. Quer dizer, queria acabar com tudo mesmo, queria tocar o terror. Ela tocou o terror. Foi isso que aconteceu, tocou o terror. Agora vai passar o ano novo, tomara que receba alta, vai passar o ano novo no hospital. Ver se tem condições, uma coisa dessa, pra tudo tem uma saída, pra tudo tem uma solução. Só não tem solução, só não tem saída pra morte. E se você acha que vai chegar lá do outro lado e vai encontrar um paraíso, acha que merece um paraíso, depois de ter matado uma pessoa e tentado se matar, vai ter uma grande de uma surpresa. Isso sim, surpresa ruim, não é surpresa boa não. Tá aqui. Ainda bem que no final das contas o prejuízo foi só material, ninguém morreu. E a dona de casa que acabou tentando matar o pobre coitado e tentar se matar, tá aqui ela. Tá internada em estado grave na UTI no 28 de agosto. Foi isso, não foi? 28 de agosto? 11 horas e 56 minutos, você que tá aí do outro lado. Não faça uma coisa dessas. Entenda que a vida tem muito mais coisa boa e muito mais coisa bonita do que uma pessoa só. Se a pessoa não tá dando certo, manda embora, meu caboclo. E segue teu caminho. É melhor do que ficar se desgraçando, desgraçando a vida de todo mundo. 11 horas e 57 minutos, vamos dar de assunto? Vamos dar de assunto? Pra cima, é, Eduardo? É pra cima, é? A pessoa diz, vai pra cima, eu tô tentando ir pra cima, eu não quero é que meu cabelo desarrume, que hoje o ser humano vai bombar na externa. 11 horas e 57, você que tá aí do outro lado, tem o Dica. Vem aqui comigo. Para tudo o que você tá fazendo e presta atenção nessa dica que eu dei pra dar pra você. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com Farma, não aceite outro. Nossa, mas é muito rápido. Gente, como é rápido. Ei, ficou o fio pra fora aqui, ó. Pessoa, larga o cabelo, eu faço o mexeu e dá volta e prende rápido. O cabra é rápido, hein, filho? Vamos lá com ele de novo, que esse é mágico. Cadê o mágico? Ninguém nem percebeu nada. Quem tá aí em casa nem percebeu. Eu de continuidade do programa. Vamos lá. Você, como é seu nome, moça? Você tá confortável aqui? Quer que eu segure um pouquinho? Não, tá tudo bem? A Alice é a magra que não comeu peru. Não comeu a água nada. Não comeu nada no Natal. Tá fazendo o que aí? Eu já fiz a pele dela. Já preparei a pele dela todinha. Agora eu vou fazer só um lado do olho. Vai fazer o olho, né? Olha, a pele dela aqui. Quais são as dicas que tem que dar com relação à base? Que eu sempre fico com dúvida com relação à base. Tem alguma tática, alguma coisa pra poder você achar a cor? Eu sempre, eu sempre é... Quando eu faço uma pele, eu sempre bato a base. Eu não esfrego. Você tem que deixar a base pigmentar na pele pra ela pegar bem e depois bater e aí esfregar. E a mesma coisa com pó compacto, entendeu? Entendi. E pra escolher assim a base ideal pra minha cor, eu tenho que fazer como? Eu ponho no pulso? É, no tom da pele. No pulso. No pulso. Ok. E aí o pessoal de casa passa uma basezinha, um pó. Isso, um pó compacto. Faz um blush bem marcado. A gente tá vendo que tá bem marcado aqui, ó, o blush dela. Olha só. Consegue pegar aí? Entendeu? É, o blush aqui embaixo, olha, Fran. Mais aqui embaixo, abaixa, abaixa. Baixa, abaixa. Isso, aqui, ó. Esse é o blush. Bem marcado, bem na maçã do rosto. E agora ele vai fazer o olho dela. Vou deitar. Vai fazer o olho. Vamos lá, Daline. Daline, pode baixar um pouquinho. É, Alice. Alice. Alice, Alice. Alice quer mandar beijo pra alguém, Alice? Ninguém quer mandar beijo ali aqui de pessoal, meu Deus do céu. Meu marido tá lhe assistindo. Pessoal, teu marido tá te assistindo? É. Como é o nome do teu marido? Vandri. Vandri? Vandríssimo. Vandríssimo? É, Vandríssimo. Tá aí, ó. É esse mesmo teu nome? Vandríssimo? Vandríssimo? Tu mesmo vai mandar esse beijo. Não vou mandar, não. Um beijo, amor. Te amo. Beijo, amor. Te amo. Peraí, peraí. Me dá aqui. Vai, diz aí. Um beijo, amor. Te amo. E o amor dela tá aqui, viu, né, gente? Mostra lá o amor. Abre o olho. Mostra o amor dela. Olha só. Manda um beijo pra ela também, Vandríssimo. Qual é o apelidinho carinhoso que vocês usam em casa? Magrela. Ele me chama de magrela. Como é? Ele me chama de magrela. Por que será, né, minha? Olha, o marido chama ela de magrela. Mas tu não fica ofendida, não. Tu acha elogio, né? Não, é carinhoso. Olha, se o Robson me chamar de gordinha em casa, é que eu raspo careca a cabeça dele. Entendeu? Ele acorda assim, no lado da sobrancelha e careca. Completamente careca, igual o Dudu, né, Dudu? Vai, explica aí, meu filho. Explica. Explica a maquiagem. Tô botando o marrom no olho. Vou fazer um olho forte. Pra quem, por exemplo, passa o Réveillon e depois vai pra uma balada. Fazer um olho bem forte. Certo. Entendeu? Tá esfumando aí, né? Isso, tô esfumando o olho dela. Ok. Vai pra balada depois que sai daqui, né? Aí eu passo um tom dourado. Pode passar com mais calma. Pode ser prata. Não precisa se aferrear, não. Pra quem vai escolher aí passar com dourado, com prata, pode combinar a cor da roupa aí, né, com a sombra também, né? Eu não combino, geralmente eu não combino maquiagem com cor de roupa. Não, não é só pra me cortar que tu falou isso. Não é, né, Sô? Não, não é isso. Porque, por exemplo, eu adoro dourado. Eu sempre passo com dourado. Eu vou metendo uma sombra dourada no meu olho. Eu tô errada? Não. Não, não tô errada, não. Dourada é dinheiro. Dourada é o quê, Alice? Dinheiro. De rico? Dinheiro. Dinheiro. Todo ano eu passo, minha filha, pra ver se dá alguma coisa. Não muda nada no final da tua conta. Mas o que importa é a persistência. Mas eu passo de branco. E com rosa também, que é pra poder ter amor. Vermelho. Capricha no deline, né, Emerson? Isso, delineador. Tem gente que tem prática, quem não tem prática, usa em gel. Em gel é esse pincelzinho aí, é? Não, esse aqui é o líquido. O em gel é aquele que é um tubinho, assim? Isso, o em gel é um tubinho, ele é... parece um creme. É o meu caso, eu uso assim. Cadê a Thaís? Tá aí, Thaís? Thaís, tá aí dentro? A Thaís tem um delineador aí que... Cadê teu deline, Thaís? Capricha também no... Isso, na máscara. A máscara para cílios. Pode aplicar também o cílio postiço, se quiser. Pode, se pode. Não tá de modê não, tá ótimo, né? Não, pode, fica ótimo. Ai, Thaís, tu podia vir aqui. Pra noite, fica ótimo. Ok. Dá mais uma arrematada ali no blush. Abre o olho. Eu, geralmente, passo o delineador... Embaixo também? Embaixo do olho. É mesmo? É, depende da cliente, se ela tem sensibilidade. Eu gosto de usar o delineador, não uso lápis de olho. Tá mostrando ali, ó? Sou ali, vou te falar. Eu queria aprender a botar o delineador assim. Como eu não sei... Mostra o meu aqui, Pronto. Olha aqui, ó. Você tá vendo aí? Você que tá ligado. Olha aí, ó. Coloca as fotos aí do Emerson, enquanto ele termina aqui o olho da... Isso. O olho da Alice. Coloca o que que tem de foto aí pra mostrar as makes dele. Olha só as makes dele. Aí tem um cilhozinho postiço, né? Olha o cabelinho viradinho de lado aqui, um liso, com super topete. Adoro um topetezinho. Coloca a próxima foto aí. Esse é um preso aí, olha só. Todo preso atrás. Quem gosta de cabelo todo preso, não gosta de cabelo solto também, tem essa opção. Um topetezinho bem discreto na frente. Olha só esse cabelo atrás. Isso é um modelado muito trabalhoso. Dá muito trabalho fazer esse cabelo, Emerson? Pouquinho. Mas eu sou super rápido, faço rápido. A gente viu que tu faz rápido. Conseguiu até soltar meu cabelo e prender em menos de um segundo pra poder fazer o mexer. Foi uma coisa muito rápida mesmo. Cadê? Parece uma rosa ali, né? Acho que dá trabalho fazer essa rosa, né? Um pouquinho. Dá um pouquinho de trabalho fazer essa rosa. Próxima foto. Cadê a próxima foto? Olha só esse que lindo. E tem muita gente que vai assim no salão e pede pra fazer esses peiteados no salão? Na verdade eu faço a cabeça das clientes. Faz em casa? Pra elas fazerem. Elas chegam com uma ideia diferente. Aí eu vou lá e falo, olha, esse cabelo não vai ficar legal. Vamos fazer esse que profissional fica melhor com a maquiagem, pra festa. Esse é o olho parecido com esse da Alice que você tá fazendo aí, né? Olha só. Ai, lá vem o preto. Um preto maior que tudo. Presta atenção. Tudo esfumando, viu, minha gente? Tudo esfumando. Que é pra poder dar esse efeito assim, degradê, que eu acho lindo. Olha aí, ó. Porque Réveillon sempre tem uma emenda depois, né? Sempre tem uma emenda depois do Réveillon. É. Tá pronto? Olha só, levanta. Olha só que lindo que ficou o olho dela. Olha ali pro Franklin. Esse é o antes, esse é o depois. Antes, depois. Olha só que lindo que ficou. É difícil fazer esse esfumadozinho aí? Um pouquinho. Aí coloca um batom leve, com olho forte. Cadê o batom? Tem o batom rosa aqui? Aquele rosa? Eu tenho mais. Passa, deixa eu só terminar com o batom rapidinho, tá, Eduardo? Passa. Olha só, o batom rosa, um pink, que eu adoro o pink também. Não dá nem pra perceber que eu adoro o pink. Com essa boca, com esse olho, olhos fortes, a gente usa. Um batom mais clarinho, né? Mais pra nude. Nude. Aí um olho mais fraco, a gente coloca um batom vermelhão. Beleza. Tá linda. Manda agora um beijo pro Vandristio que tá ali. Manda. Beijo, amor. Beijo, amor. Te amo. Te amo. Como é o apelido dele, já que eu tenho a magrela? É só amor mesmo, de besta que tu é. Devia dar um apelido pra ele também. Pronto, você que tá aí do outro lado acabou de ver aí como é que se faz uma maquiagem super up e bem forte pra quem vai emendar no Réveillon. Nesse programa ainda a gente vai mostrar pra você como é, quais são os looks, quais são as roupas legais e o que que tá na moda pra passar o ano novo, viu? Não saia daí, a gente volta já já.